Os sintomas do câncer do colo do útero podem ser nada, porque a patologia do colo do útero ela tem uma progressão, ela tem uma linha do tempo que a gente chama, então a primeira infecção pelo HPV aconteceu, o seu organismo não conseguiu debelar essa infecção e aí você caiu nesses 5% de pacientes que podem desenvolver câncer do colo do útero vindo do HPV. Então, tem uma linha do tempo que demora até 10 anos a acontecer, então esses 10 anos, se você não faz nenhum exame, você não vai ter um diagnóstico mais cedo, você poderia ter feito um diagnóstico mais cedo se tivesse feito um exame ginecológico com a rotina. Então, o sintoma pode ser nada, como eu falei, o início pode não ser nada, mas os mais frequentes são quando você faz o exame ginecológico, que você tem uma alteração na célula, você faz o exame de coposcopia. Então, toda vez que, quando é que você faz coposcopia? Quando tem um HPV positivo no seu exame ginecológico ou quando você tem alguma atipia celular no Papa Nicolau, quando você fez a prevenção do colo do útero. E aí, você olha a coposcopia e aí você vê uma lesão, se surpreende com aquela lesão no colo do útero. O médico vai lá e faz uma biópsia e aí dá o diagnóstico de lesão precursora de câncer ou mesmo já o diagnóstico de câncer do colo do útero. Mas quando o paciente já desenvolveu a doença mesmo, uma doença que está mais avançada, o sinal mais importante chama dispareunia. O que é isso? Doutora, que nome difícil. Ele chama dor para ter relação sexual. Toda vez que eu vou ter relação sexual, eu tenho dor. Toda vez que eu tenho dor na relação sexual, é câncer do colo do útero? Não, tem outras patologias que dá também essa dor, mas é um sinal. Outra coisa que pode acontecer é sangramento na relação. E aí, quando eu vou ter relação, chama sinusiorragia. O que é isso? Eu vou ter relação sexual, doutora, toda vez que eu termino, eu estou lá com esse sangramento na vagina. Então, isso é um sinal de alerta que algo não está correndo. Porque a relação sexual não é para sangrar e não é para ter dor. Então, um dos sinais é esse. Outra coisa que pode acontecer, doutora, é estranho, eu não tenho relação há um tempão, mas eu tenho um cheiro ruim na vagina. Pode ser um corrimento? Pode ser um corrimento vaginal, mas também é um sinal de alerta para câncer do colo do útero, que nesse estado, geralmente, está um pouco mais avançado. Então, ter algum sintoma, dor na relação, sangramento na relação, ou um corrimento com um odor muito fértil na vagina, quer dizer, com um odor muito forte na vagina, você tem que procurar o médico para ver se não tem nada diferente nisso. Algumas vezes, você não tem nenhum sintoma. Não ter nenhum sintoma, isso também é ruim. Porque daí, a gente vai, ah, eu não estou com nenhum sintoma, eu não vou no médico. Eu não tenho nenhum... a gente tem essa manhã de dizer, ah, eu não vou fazer... vou procurar doença no médico. Não, você está procurando a sua saúde. Você está dando um tempo para si mesmo. Esse mês é para isso, é para as mulheres dar um tempo para si mesmo. A gente tem um suporte muito grande de trabalho. A gente é dona de casa, a gente é mãe de família, a gente é profissional liberal, a gente é profissional que trabalha fora de casa, a gente tem três turnos de tratamento, de trabalho. Então, a gente tem que dar um tempo para si mesmo. Ir ao médico e se respeitar é muito importante. Então, você tem que dar esse tempo para você mesmo. Ah, eu vou marcar um dia no ano e vou fazer meus exames. Eu vou dar esse tempo para mim. Então, eu vou lá. Ah, isso pode ser dia do meu aniversário, dia do meu casamento, dia do que eu fui feliz na vida, dia do que eu nasci, não sei. Escolhe um dia e se dá esse direito de ir ao médico, fazer essa prevenção, que é um benefício para você. Isso é prova de amor para você mesmo. Isso é uma coisa que a gente está se respeitando. É uma prova de respeito a si própria.